Um técnico em refrigeração foi morto no Alvorada, na zona centro-oeste da capital. A polícia investiga o caso. Enderson Bezerra de Souza foi assassinado por volta de 6h40 da noite de ontem, bem neste local em frente a esta casa aqui na rua 15, no bairro do Alvorada 3. Segundo informações, ele tinha ido ao lanche para comprar bebida quando começou uma discussão. Segundo testemunhas e parentes, ele discutiu com o proprietário do local devido a uma dívida e teria sido esse proprietário o autor do disparo. A polícia não prendeu ninguém. O que eles esperam é que as câmeras de segurança dessa casa possam ter registrado o crime. Porém, agora cedo, nós tentamos falar com o proprietário. A dona estava saindo e nos informou que as câmeras não funcionam há um bom tempo. Inclusive, que isso já foi informado para a Polícia Civil, que vai investigar esse crime e vai tentar localizar o autor desses disparos. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Márcio. O ministro da Justiça autorizou o porte de armas de fogo a servidores da Guarda Municipal. Em Manaus, são mais de 400 profissionais. Mas o assunto ainda precisa ser discutido pela Câmara Municipal. Em Manaus, são 462 guardas municipais. Eles são responsáveis por manter a segurança em parques, órgãos públicos e outras instituições ligadas à Prefeitura. Hoje, não usam armas. Só que isso vai mudar. É que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu liberar o uso de armas para os guardas municipais. Para o diretor do comando da Guarda Municipal de Manaus, todos os trabalhadores precisam passar por um treinamento antes da mudança. A importância é fazer uma qualificação, explicar os princípios básicos, os fundamentos do armamento, a preocupação. O Estatuto do Desarmamento diz que só podem ter porte de armas guardas municipais de capitais e de municípios com mais de 500 mil habitantes. No caso de cidades com população entre 50 mil e até menos de 500 mil, o uso dela só poderia ocorrer em serviço. Na realidade, o Estatuto libera a arma para a Guarda Municipal, mas os prefeitos, na grande maioria, não querem se adequar. Manaus é uma irrealidade. São incontáveis os números de agressões com guardas municipais. Só no Brasil são mais de 150 mil trabalhadores. O STF liberou o armamento para eles, tanto no trabalho quanto fora dele. E eu defendo, sim, o porte de arma para todos os guardas. Lógico, regulamentado, concursado, feito todo o treinamento, como existe em Osasco, que é uma das melhores que eu conheço do Brasil, como existe em Recife também, que é uma excelente guarda, e a de São Paulo, que dispensa comentário. Na Câmara Municipal de Manaus, o assunto é discutido. Então, a necessidade desses guardas estarem devidamente armados, preparados e, detalhe, não garantindo apenas a segurança dos logradouros e das pessoas que frequentam, mas também garantindo a sua própria segurança. A decisão do ministro ainda precisa passar pelo plenário do STF, mas já é válida. E hoje, atletas do Muay Thai se reuniram no 13º Campeonato da Modalidade aqui no Amazonas. É uma preparação para competições em outros estados do país. O 13º Campeonato Amazonense de Muay Thai foi na quadra da Vitória Régia, na Praça 14. Foi a primeira competição de Uai Souza, que venceu no peso leve. Eu treinei muito, pensei em desistir, mas o Cosme Jum me ajudou a voltar a competir. E, graças a Deus, eu saí vitorioso. Nesse campeonato, as mulheres foram protagonistas. Três atletas venceram sem subir no ringue. Tem também a Lidiane, que treinou durante um ano inteiro para participar do campeonato, mas quando chegou no dia, o que aconteceu, Lidiane? Pois é. Então, né, viemos aqui mostrar a nossa garra, a nossa força. Chegou, mas infelizmente a nossa adversária não veio e nós ganhamos por WO. Rômulo da Mata, presidente da federação, destacou que o evento credenciou os campeões para os campeonatos brasileiros. Para eles poderem participar de campeonatos maiores, como é o caso do Rei do Ringue, que a partir de sete a dez lutas já pode entrar. Que é o nosso maior evento, é o evento Rei do Ringue. As disputas que iniciaram neste sábado vão até às seis da noite de domingo. E amanhã, o Manaus Futebol Clube enfrenta a Imperatriz do Maranhão no Estádio da Colinas, no oeste da capital. A partida é válida pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Manaus precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação à semifinal do Brasileirão e colocar o Amazonas na Série C depois de dez anos. E no próximo bloco, preço da cesta básica oscila e Manaus fica entre as 15 capitais com maiores altas dos preços. E ainda, fiéis participam do sírio de Nossa Senhora do Carmo em Parintins. Voltamos já!